Oi, gente, tudo bem? Tô bem sumida daqui, né? O Lucas segue aqui no forno, gente, olha na barriga. Eu fiz vários exames hoje e esse dia, gente, que eu fiquei gripada, eu fiquei meio absurda, né? O ouvido tampado, então eu fiquei bem mal, assim, bem ruimzinha. Mas, sobre a gripe, tá bem melhor, praticamente tô quase 100% já. Mas o ouvido tá me deixando assim, sabe? Tentei descansar um pouco mais, né, gente? Porque não é fácil, né? Mesmo assim eu saí pra resolver algumas coisas. Mas eu queria falar pra vocês que o vídeo vai ter só amanhã, tá bom? Vou colocar amanhã e sexta-feira pra vocês, tá? Pra poder compensar aí, né? Porque vai ficar três vídeos dessa semana, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer novidade eu vou contando pra vocês, não se preocupem, tá? Se o Lucas nascer, eu vou... Sabe aquele exame também do cotonete que toda grávida tem que fazer? Eu fiz também, fiz exame de urina. É, tenho um médico essa semana também. Eu tenho tanta coisa pra resolver, gente, tanta coisinha, sabe? E é uma correria louca, né? No final da gestação, assim. Mas é assim mesmo, né? Daqui a pouco eu vou gravar o vídeo pra amanhã pra vocês, tá? Pra vocês acompanharem um pouquinho do que que tá acontecendo aqui e tudo mais, tá? E é isso. E um dia também, logo logo, eu vou compartilhar uma vitória, né? Que nós estamos muito felizes e vocês vão saber logo logo também. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Obrigada pela preocupação, pelo carinho, pelas orações. Continua orando pela gente, que é muito importante, tá? Eu tô sentindo muita contração de treinamento, muita mesmo. Nossa, gente. A barriga endurece todinha, todinha, todinha. Gente, todo dia tá dando agora contração de treinamento. A barriga endurece. Eu tô sentindo muito, muito forçando lá embaixo a bexiga. E até pra fazer o número dois também, tipo assim, sabe? Força. Eu acho que eu tô quase sem certeza que eu não vou conseguir chegar 39, 40 semanas. Eu acho que não, gente. Pelo que eu ando sentindo. Depois dessa contração de treinamento, tá demais. Sabe? Sempre dá pra chegar na hora do Lucas nascer. Eu acho que vai ser qualquer momento. Então, eu tô bem atenta. Né? Então, assim, glória a Deus, né, gente? Já completei 36 semanas. Se ele nascer, não vai ser mais um parto prematuro, graças a Deus. Né? Então, agora é só esperar ele vir mesmo. Vocês fiquem aqui comigo, tá bom? Ligadinhas. Porque assim que chegar a hora, eu conto pra vocês. Não saiam daqui, tá bom? Como eu tava falando, né? Ativa aqui as notificações do Instagram. Pra tudo que eu postar chegar pra você, tá? Porque se você não ativar, vai que ele nasce, eu posto a foto. Aí não vai chegar pra você. Você não vai conseguir ver. Então, você ativando, chega tudo pra você, pra você ver. Tá? Porque eu acho que vai ser qualquer momento, gente. Eu tô assim, ó. Só esperando. Sempre preparadinha pra poder... Né? Ele vir, né? Com fé em Deus. Já deu tudo certo em nome de Jesus, né, gente? Então... É isso, tá bom? Fica comigo aqui. Compartilha aí no Instagram. Chama as amigas lá do YouTube também. Fala, vamos lá pro Instagram. Tá? E é isso. Olha o tamanho dessa barriga. Tá enorme. Esse bebê vai ser bem gordinho. Ai, ai. Tô preocupada com... Negócios de fralda. Ah, fala em fralda, gente. Nossa, eu queria tentar fazer um chá de fralda. Não sei se vai dar tempo. Será que não dá tempo, gente? Eu vou organizar tudo de última hora. Eu vou tentar fazer. Né? Vamos ver se vai dar tempo. Tá? Vocês vão embater. Mas não montei ainda, acredita? Por vários motivos. Vocês vão ver no vlog, tá? E agora que eu vou montar daqui a pouco já. Eu vou gravar pra vocês pra colocar amanhã. Tá bom? Sou louca, né? Com a minha mãe. Ela vai cuidar dela aqui em casa. Vai ficar aqui. Vai dormir por aqui mesmo. E... Ainda bem, né? E também tem minha prima, Dai. Também que vai ajudar se precisar de alguma coisa. Se não tiver que sair alguma coisa, ela vai ajudar também. Tá bom? Que legal. Inclusive, ó. Falar pra ele que o Job tá ali, ó. Tá trabalhando, né, Job? Na nossa loja virtual. Tá bom? É correria. É muito tempo que ele tá mexendo ali. Então, não estou com medo. Eu tenho que ir nas mãos de Deus, né, gente? A gente tem que confiar e seja feita a vontade dele, né? Independente do que acontecer. É permissão de Deus. Então, estou crendo assim, melhor. Glória a Deus, né? Quando eu tava no hospital também, eu vi as mães que estavam tendo o segundo filho. Elas falaram, nossa, foi bem rapidinho esse. Primeiro de sofrer tanto. Então, estou crendo assim. Espero que seja rápido também. Né? E não me desorem por mim, viu? Assim, parte da Lari foi normal. Anormal, né? Que eu sofri demais. Quase que eu morri, gente. Sério. Sofri muito. Pra mim, pior do que aquilo, só morte. Porque foi horrível. Vai ser pelo SUS mesmo, tá? Quando eu ganhar a Lari, não vi nenhum problema, assim. Gostei do atendimento. E vai ser pelo SUS mesmo, tá? Não vou pagar nenhuma maternidade pra poder ganhar o Lucas, não, tá? E eu creio que já deu tudo certo, com fé em Deus. O jovem que vai comigo, né? Ele que vai me acompanhar. Eu espero, né? Que na hora venha, que eu precisar ir, que ele esteja aqui em casa comigo. Porque se ele não tiver, a misericórdia não gosta nem de pensar. Eu quero que ele esteja, né? Nossa, hein? Que legal. Eu estou com 36 semanas, tá bom? E terça-feira que vem, completo 37. Tá? 36, parecendo que eu estou com pelo menos 38 já, assim. Mas é isso aí. Eu acredito que a Lari vai ter ciúmes, sim. Tá? A maioria das crianças tem, né? A gente vai ter que tentar dar o máximo de atenção pra ela. Quando eu não puder, o jovem estiver disponível. Ele vai dando enquanto eu estou cuidando do bebê. E até ela acostumar. Como eu falei, 36 semanas. E quem vai cuidar de mim é o jovem. E minha mãe, acredito, né? Porque o meu filho está sempre aqui me ajudando, sempre cuidando de mim. Quando ela puder. Isso aí, né? E Deus. E vão se virando aí até passar o resguardo. Data prevista dia 16 do 3. Porém, com certeza, gente. Não vai ser essa data. Essa data, com certeza, vai ser antes, eu acredito. E não está tudo pronto. Porque falta só a bolsa. Mas eu vou montar agora e pronto. Agora está tudo prontinho. Tá? Eu não sei ao certo. Porque eu não sabia que eu estava grávida quando eu saí da Bahia. Eu estava grávida, mas eu não sabia. Eu soube saber aqui. Por causa das contas que a gente foi fazendo. E viu que, nossa, quando eu estava saindo da Bahia, eu estava grávida. Então, eu não sei ao certo quanto tempo. Por enquanto, eu não posso dar certeza de se vai ser normal a cesárea. Porque não sei como é que está o bebê. Se já virou ou não. Mas eu pretendo, até semana que vem, né? No começo da semana, fazer uma outra ação para ver. Como eu tinha falado, gente, eu vou tentar fazer. Tá? Eu vou ver como é que eu vou estar amanhã, esse final de semana. Porque dependendo se eu ver que eu estou melhorzinha, assim, mais animada. Eu vou lá comprar as coisas e já marco o dia com todo mundo. Agora, se o Lucas nascer antes, e aí? Eu faço o quê? Gente, eu estou muito ansiosa para conhecer o Lucas. Vocês não têm ideia como eu estou ansiosa. Gente do céu. Eu, nossa, eu amo demais meus filhos. E eu quero logo ver como é que ele vai ser. Porque pensa bem, o menino, sabe que vai parecer eu? Eu já ouvi. Quando eu fiz a ultrassão com mais ou menos 30 semanas, por aí. Ele já estava bem gordinho. A médica falou que ele estava um pouquinho maior do que o normal. Mais gordinho, um pouquinho mais gordinho. Então, gente, eu acho que ele deve estar quase nos 4 quilos. Eu acho. Porque ele estava grande já, imagina, hoje. Não, não tenho medo, não. Eu quero que eles façam que eles acharem melhor na hora, né? E o maior medo que eu tenho, assim, em relação de depois que ganhar, e ficar com um coágulo de sangue, e eles terem quem enfiar a mão para tirar. Porque isso é uma coisa horrível. Ainda mais depois que você tem o parto normal. Estou toda machucada e tem que enfiar quase um braço para poder tirar aquele sangue. E foi isso que eu passei no galare. Amém. Muito obrigada, tá? De coração. Vocês não sabem, gente, a diferença que vai fazer. E que faz a oração de vocês por nós, tá? Que Deus possa retribuir na vida de vocês, gente. A hora mesmo, tá? De coração. Muito obrigada, viu? Um beijo. Com certeza, eu vou tentar gravar o máximo que eu puder, tá? Mas eu acredito que vai ser pelo celular, porque câmera chama muita atenção. Mas eu vou levar a câmera, né? Para ver se eu consigo gravar algumas coisas. Mas eu vou tentar gravar o máximo. Gente, vocês me valorizem. Deixa o like de vocês. Eu, eu enjoei sim, tá? Mas assim, no da Lara, eu enjoei muito mais. Muito mais mesmo, meu Deus. Gente, no da Lara, eu pensei que eu ia morrer de tanto enjoo. Tá? Desse aqui, eu enjoei, mas fui um pouco mais tranquilo. Consegui usar perfume. Depois de um tempo da Lara. Nem depois que eu ganhei a Lara, eu consegui usar. 1,98m. Cezana. Tô brincando, gente. Misericórdia. Bem alta, né? É 1,68m, tá? 1,68m. Eu não sou muito baixinha, não. Mas também não sou muito alta, não. Tá? Quanto vocês achavam que eu media? Vou assim. Eu tô só esperando chegar um negócio que a gente vai comer. E aí, eu já vou tomar um banhozinho. Eu já vou começar a gravar, já. Vou montar. Tá tudo no jeitinho. Só pegar as roupinhas e mostrar pra vocês. Guardar tudo bonitinho, tá? E é isso. Eu era novinha. Tinha, acho que, 12 anos. Coisa de criança, sabe? Quando a gente tá apaixona. Meu pai achou bem estranho, né? Mas minha mãe, bem estranho. Mas não proibiu. Ainda bem, né? Porque eu era hoje, né? Glória a Deus, Senhor, né? Glória a Deus, Senhor, né, gente? Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Ali, ele, ele. Hoje. Meu esposo maravilhoso. Terminou agora de mexer na loja, né, Jó? Vai descansar um pouquinho agora, mente. Glória a Deus, gente. Eu não tenho diabetes. Fiz aquele exame com curva glicêmica. Não deu diabetes. Porém, o médico pediu um acompanhamento. Depois do almoço. Depois da janta. Sabe? Duas horas depois pra estar de olho só, né? Mas não tô com diabetes, não. Graças a Deus, gente. A minha é tipo no pé da barriga, assim, sabe? Todinho, assim. Do meio pra baixo, assim. Do forte indo lá embaixo também. Nas costas. É misericórdia. Todo lugar, gente. A dor é tanta. A gente nunca viu uma dor tão grande como a dor de contração, viu? É triste. Eu, particularmente, prefiro ficar em casa porque eu me sinto mais à vontade. Tem minhas coisas, minhas roupas e tudo mais. As coisas do bebê também. E também, se eu ganhar cenário, por exemplo, eu não posso porque ela tem bastante escada. Aqui na minha casa é só uma escadinha pequena e ela tem bastante. Então, prefiro ficar em casa. Minha loja é essa aqui, ó. Só pra você clicar em cima, tá? Que é a cozinha fofa. A gente tá organizando tudo. Por enquanto ela tá fechada, mas nós vamos abrir. Ela está em manutenção. E quando abrir, vai ter cada coisa linda. Só coisa fofa pra casa. E vamos enviar pra todo o Brasil, tá? Fica ligadinha. Pra assim que o Jovem abrir essa loja. Mamãe, lá vem. Em nome de Jesus, vai ser benção. Vai ser um estouro. Tá? Com fé em Deus. E ela vai crescer muito, muito mesmo, tá? Mamãe, lá vem. Então, já segue logo. Seja as primeiras seguidoras da loja. Tá? Porque essa loja é coisa... É benção. Ela vai fazer muito sucesso ainda. Tá? Vocês vão ver em nome de Jesus. Tá? Então, faça a parte desde o começo. Pra poder, né? Você fala, Dani, eu lembro que eu segui quando tinha tanto seguido. Agora, hoje, tem um milhão, mano. Eita, agora, né? Isso tem que ter fé e profetizar. E eu sei que vai acontecer. Em nome de Jesus. Vocês vão ver também. Meu nome. Gente, para com isso. Vai seguir nossa loja. Segue lá. Estamos chegando quase nos 5 mil seguidores. Oi. Não. Tá pedindo pra poder... É assistindo meu celular. Tô postando com as migas. Pera aí. Segue lá, gente. Arroba cozinha fofa.